Música Vocês chegaram a estudar? Vocês tiveram direito a estudar? Não Não Eu fui que ainda fui que ainda botou eu Tu ainda fosse para a escola? Fui Sim Mas aí ele não teve condição nem de comprar um lápis E era rapaz Aí me tirou Sim Aí tirou Tu era o mais novo, o mais velho do meio? Eu sou encostado o mais velho Só que o mais velho Ele já faleceu Aí ficou eu, hoje minhas irmãs Meus irmãs tudinho Tenho eu pelo mais velho Pelo mais velho, porque o mais velho já faleceu É sim Um mês passado eles estiveram aqui Foi, vinha te visitar Eu sei que eles vêm, mas não foi eles vêm Mas rapaz Veio uma D20 É Cheio de gente Doze pessoas Eita Passaram três dias aqui E foi Quando eles vêm aqui tu me avisa Minha irmãs mais velha veio Quando eles vêm agora eu te aviso Quando eles estiveram para vir tu me avisa Que eles avisam antes né? Tu me avisa Manda João ligar para mim Para a gente mostrar essa galera É rapaz Vieram, vieram, foram para a festa Meus irmãs ainda tiraram Foto mal prefeito Foi, foram para a festa Foi, João apresentou lá O prefeito Chegaram aqui botando Eles vão do céu do outro lado Que é diferente do de lá Era uma zoada danada Eu veio Veio uma cunhada minha Que mora no Rio E ela Duas filhas E Três filhos Dois Quatro que moram no Rio Dois fêmeos, dois mortos E ela cinco E outro que mora em Rio mesmo Veio tudo em Brasil Esse povo hoje ainda trabalha na roça Não Os do Rio eram tudo empregados lá Os do Rio eram tudo empregados lá Os do Rio mesmo estavam com a viúva aí Ela Ela Tira um salário de sete mil e quinhentos Ah, tem um bom salário De pensão do marido Que o marido era um bichão Não sei de que Aí pronto Aí esse homem não vai Então vocês foram criados na roça Seu pai criou vocês trabalhando Alugado Numa época muito difícil Porque naquela época Tio O pobre não tinha independência Ele dependia de um dia de trabalho Que dava para alguém Ainda bem que seu pai Tinha uma qualidade interessante Ele era rebelde Ele não deixava o cabo pisar nos calos dele não Não, ele olha Ele não correu de um ano No correu de um ano ele mudou sete vezes Sete vezes Eu mudei o nome dele Estrela de Alves A Estrela de Alves Quase três vezes Ele não fazia que nem a história do outro Não aguentava o pau dos ouvidos não Qualquer coisa ele Aquele Aquele O pai de O avô de Roberto Paulino Chico Bernardo Ele O reservador de cana do engenho Chico Bernardo Vai na Na manga do cabo Ele é o cabo que opera o engenho É Sim Aí Ele terminou a moagem de tarde Ele lavou a ferragem Aí Fui lá embaixo no cozimento Ficou duas rapaduras Ficou duas embeiras E Chico Bernardo Diz não sei o que com ele É Aí Ele me desceu dos pés com Chico Bernardo Aí Se o senhor pode botar o morador Se achar Se achar Gente para botar a sua portaria Ele chama logo de portaria Ele pode botar Sim Amanhã Daqui para a manhã já cumpriu ela Aí ele chegou em casa Aí Chico Bernardo Já foi abandonado para o vair Aí ele chegou em casa E já arrumou o choque Churrou até de um cão Só de noite Caba destidada Aí veio cá para outra propriedade Chamada Pechado Sim De Carro Barreto Caba destidada Ele já tinha morado Já tinha morado Já tinha morado Nessa propriedade Mas voltou para trás Voltou para trás Estive lá em Carro Barreto de noite Caba destidada Caba destidada Caba destidada Caba destidada Carregado Carregado Um burro Sim Caba de um burro Um burro Dessa altura Já amanheceu Já amanheceu o dia Caba dentro da propriedade Aí quando foi de Mehar Caro Barreto Caba do Chico Bernardo Acordou e o engenho parado Sim Acordou Chico Bernardo com mais Com mais Sentei o terreirão de seca Caba Barreto Sim. Então hoje está lá. Sim. Aí... Abaixo do Chico Bernal disse... Estou ali no Engenho, mano. Que era a mulher dele. O cabelo foi que houve que até uma hora dessas não virou ainda. Aí ele chegou lá no Engenho e disse... Foi que houve que não viraram o Engenho ainda. Aí os cabelos disseram... E cadê... cadê Jacirino? Jacirino apareceu não. Meu pai era servador de cana para fazer o cardo. Sim. Aí o Chico Bernal disse... Mas rapaz, será que José manda aquela brincadeira que eu disse para o José? Será que José foi-se embora? Ele iria-se embora. Ele mandou um morador lá. Vai lá em cima e vai para o José. Ah... É... O melhor dele era... Agora amigo de todo mundo. Seu pai era cabeça de fosso da mulher de cabeça quente. Eu não tinha conversa com ele. E também... Porque se tu fosse assim naquela época... O cara sofria um pouco de abamaçor. Não... Eu ia acompanhando a razão dele. Lá no correio de um ano mesmo eu dei seis, velho. Tu queria bater o recorde do velho? Mas não era na época. É o seguinte rapaz. O cara porque pisciou um nicho ali. E ia passar por cima do cara. Se o cara abrisse a boca... É verdade. Era. Ela tinha que falar sério. Tem que ser assim. Eu era assim. Se você botasse eu para trabalhar... Se você jogasse comigo na hora do café. Na hora do... No... No amor... No horário... Lá da tarde. Óbvio. Podia ficar sabendo que no outro dia eu não vinha mais trabalhar você não. Não. Sei que... Não. Porque... Se o cara que é um trabalhador ele tem que ajeitar. Respeitar. É. Respeitar. Tratar bem. Eu não queria não. O cachorro da mulher ela fez uma casa para mim em 70. Em 70 meu pai morava aqui em um lugar chamado Azaima. Sim. E era aqui? Era município de Barra de Santa Rosa. E a coisa arrochou, arrochou, arrochou. A seca arrochou. E a foma arrochou. Aí Jorge que era o dono da fazenda na quinta-feira. Lá na emazém na barra. Eles meninos. Eu tenho um acordo para fazer com vocês. Aí os trabalhadores, moradores. O que é Jorge? Eu disse é o seguinte. A coisa apertou. Eu aguentei até agora. Ou seja... O que quiser procurar a melhora. Para não morrer amigo pode ir. Não tem que ser não. Serão de seca brava 70. Era. Agora quando a coisa melhorar aqui. O que quiser voltar para trás. A casa está aberta. E o que não quiser. Tivesse condição de aguentar a fome dentro de casa. Pode ficar. Não tem problema. Não tem problema. Aí... Um pedido de Roberto Paulino. Comprou a propriedade. A propriedade do irmão. Lá de... Corabira e coitado. Coitado de Corabira. Eu mando... Chamar o pai aqui. O pai foi. Ele foi tomar conta de fazenda. E nós fomos. Quando nós chegamos lá. Aí ele levou o pai lá para fazenda que ele comprou. E eu fiquei tomando conta de que ele estava no brejo. Aí um primo meu. Era o babão da... Da irmã do meu patrão. Fui. Aí ele vem cá. Ele faz uma casa para eu. Mas não sei que era da moça ré. Eu fui. Tiveram a casa. Fui. Ficou muito bom. Aí com uns quinze... Com uns... Uns oito dias que eu estava lá. Comecei a botar um mato assim. Pegar de casa. Pra quando ele já lhe pegar. Ele já estava botado. E eu plantar um mil. Um feijão. E descobri a casa. Aí chegou... Chegou o meu primo. Que era o babão da... Da minha patroa. Quem está botando esse mato aí? Eu digo aí. Eu disse. Pra quê? Pra quando ele já lhe pegar. Eu plantar aí um mil e um feijão. Ele disse. Mas aí não. Que esse mato aqui eu vou botar pra encher de cana. Eu digo. O quê? Que esse mato aqui eu vou botar pra encher de cana. Eu digo. E tu tá aí pensando que é o seu guaxininho. Pra morar... Pra morar dentro daqui de cana. Não guaxininho não. Pode botar... Pode botar a gente na sua porcalia. Que daqui... Daqui pra... Daqui pro fim da semana... Eu vou. Aí responde aqui tu. Aí filha da puta. Eu digo. Eu vou mostrar tu. Eu vou dizer a dona Maria ali. Eu digo. Eu não deixo a Maria ali. Não. Muito bem. Eu... Ajuntei. Lá pra ter propriedade. Cheguei lá. Tinha uma casa da culpada. Acabou assim. Tinha uma casa da culpada aí. Quer vir? Poder. Cheguei em casa com os burros. Muitas caras ficavam sem feitos. Puxar o pé. Puxar o pé. Puxar o pé. Puxar teu pai. Tá certo. Mas... Se a minha casa aqui... Dessa seca pra trás... Pra lá... Cabo encher tudo de cama. E ficar isolado dentro. Ficar ali isolado. Pai. Puxar o pé... Nessa época vocês usavam muito burro na região lá para trabalhar, né? Tinha burro para danado, tinha muito burro, só a Osinha Santa Maria, ela tinha uma faixa de um, de dois a três mil burros. Acabou esta. E era, rapaz, a mão de obra toda era do burro. Que isso hoje é feito em caminhão, né? Tratou o caminhão, essa coisa? Porque ali, não, mas lá tinha os caminhões, tinha os tratou, agora se é o que os burros, era para tirar a cana de cima das serras, para botar na rodagem. Ah, nas serras, porque o carro não ia lá. Não. Eu acho que hoje usam, né? Não usam porque hoje acabou, essa usina do Fabio está lá hoje, a ferragem está todinha para o Ceará. Sim. Aí? Ela tinha três bueiros, só tem um. Diminuiu a estrutura. Foi o primeiro que levantaram. E foi. Foi o primeiro. Eu não sei nem se eles eram nascidos quando levantaram os bueiros. E foi, rapaz. Tem muita história lá já na questão da produção da cana, né? Aí acabou-se cana, acabou-se tudo. Hoje o Inca veio, passou o morador. Sim. O mato já está ficando quase do jeito que era antigamente. Se recuperando a mata. É. Ô tio, aí os burros eram aquelas protas de burros, carregando... É, eles carregavam e enchiam, enchiam, enchiam. Cada um enchia suas cargas no cenário dos burros e descia para rodagem. Essa cana, ela era colocada em cima do burro, em que era em cambito? É em cambito. Cambito. Isso, cambito. Feito de madeira ferrada. De madeira. Que é? Cambito, a terra desse tamanho. É quatro cambitos. Quatro cambitos. É de um burro. E o burro nulo é um animal muito bom para trabalhar, porque ele é muito resistente. É. Aí ali, você passava naquela beira de estrada, e um dia que você passava, você encontrava três, quatro caminhões, enchendo de conda, carregando de conda. Eu trabalhei muito. Quando não foi o motorista que eu trabalhava com ele, ele vem para aqui. E é, vem aqui. Eu não sei como passar uma passagem para cá, não sei como ele já chegou. Ele mora, ele mora na dita propriedade que eu nasci e me criei. E é? Aí ele vem aqui passear ou ele passa aqui? Ele vem para aqui passear. E é? Aqui na tua casa. Um dia, dois, três, três. Já está aposentado? Tá. Sim. Aí, eu trabalhava com ele no caminhão. Nós fazíamos dez homens. Para encher o caminhão. Ficava oito em cima, oito no chão e dois em cima. Dois em cima para pegar a cana. E ir acomodando em cima. E os móis de cana que você joga. Sim, sim. E os oito embaixo para jogar a cana. A produção da cana, ela gera muito emprego, né? Porque ali tem o contador, tem o carregador no muro. Tem tudo, rapaz. Ali tem tudo. Essa daí, essa usina aí, ela dava... Pronto, agora mesmo. Esse mês para o outro, era o tempo dela começar a moagem. Ah, é? Aqui tem uma fase do ano, né? É. Sim. Aí, ela dava emprego uma fase de nove a dez mil trabalhadores. Eita, moleque. Acha que a produção era grande demais? Ela pegava gente aqui, pocinho, areal, esperança, aguaceta, sossego, chubati, pedra lavada. Pegava gente desse mundo todo, hein? De fulico e pé. De onde o povo quisesse... Tinha gente que quisesse ir trabalhar. Ela era muito grande a produção. Os caminhão vinham... Os caminhoneiros vinham buscar. Que era, rapaz? Aí eles passavam... Tinha deles passavam um mês, dois meses lá, sem pisar em casa. Certo. Ganhando lá. Muito serviço, muito emprego. É. Mas aí... Não sei se foi de novo que ela faliu, acabou. Negócio tão grande, né, rapaz? Tanta prosperidade e foi a decadência. Uma feira muito, muito bem organizada, no domingo. Dentro da usina? Sim. E é, tinha uma feira dentro da usina. Não é dentro porque... porque... mas é fora, sabe? Sim, mas era com aquele pessoal dali. É. A gente começou tudo de fora. Tudo ali dentro, de fora. Então, gente quando quisesse vinha. E era, rapaz? Ainda tá lá o mercado. É. Isso era perto da cidade ou era longe? Essa... É... Ela dá uma... Dá uma faixa de duas legas de brejo de areia lá. Lá. Aí ali perto de brejo de areia. É. É... É uma parte de brejo de areia e outra parte de pirões. Na divisa. É uma região produtiva, de muita cana, né? Ainda hoje produz muita cana ali, né? Ali, olha... Um dia desse tempo contando, eu sozinho, deitado ali naquela cadeira lá e contando. Uns engenhos que eu conheço de Parfalido. Sim. Quase deu vinte e três engenhos aí. E é, rapaz. Acabou, seus donos. Era uma época muito produtiva, né? Acabou, não. Nesse tempo em volta, você passava naquelas estradas. Só sentia o cheiro de rapadura. Aqueles... Fuzinhais. Sei. Fuzinhais. Era muito bonito, né? Logo naquela época, tio. Como você tava dizendo ainda agora. O recurso que tinha era um trabalho desse. Porque hoje o caba tem aposentadoria. O caba tem uma bolsa. O caba tem não sei o que. Os incentivos do governo. O trabalhador hoje é mais independente. Daquele tempo ele só tinha aquilo. Ele tinha que ir pra ali trabalhar. Ele trabalhava muito. Era. Justamente. Por isso que faliram. Talvez até por falta de uma liobra, né? Trabalhei muito naquela usina. Cortando o cona. Enchendo o caminhão. Limpando o cona. Plantando o cona. Quando não tava no serviço tava no outro. Entendo. Você fazia de tudo. De tudo que eu botava pra fazer. Chegava a carregar nos burros também. É. Carregava. Carregava nos burros. É. Ali era... Quando era... Quando era na sexta-feira. Dava instalar o banco. O prédio. O banco. Fazia o tratamento. Você passava na sexta-feira. Aí vinha pra abrir a diarreia. Aí aconteceu. Você morava da usina pra lá. Continuava a passar pra cá. Menino era gente demais. Recebendo... Recebendo pagamento. Pagamento. Se você trabalhava lá. Você recebia lá. Se você... Pessoa em sua propriedade. Você tirava dinheiro pra pagar os trabalhadores. E você trabalhava. Você tava lá dentro do banco. Tirando dinheiro pra... Pra plantar... Pra trabalhar. Pra tratar da sua propriedade. Isso era em areia. Esse banco. Hum? Esse banco era em areia. Lá mesmo na usina. Na usina mesmo. Tinha uma agência do banco. Tá lá. O negócio era grande mesmo viu. Tem a agência do banco. Tem os armazéns de açúcar. Os armazéns de açúcar. Tudo em pé. E é. O... Lá da usina pra cima. Eles cortaram uma serra. Ficatou e... E... E montaram. Parece que é cinco. É seis. Sextão boa de açúcar. Acho que é dez mil litros de álcool cada um. Depósito de álcool. Ainda tá lá. Ainda tá lá. Ô tio. No caso. A usina. Ela produz rapadura. Cachaça. Não. Só açúcar. Só açúcar. Só açúcar. Essa lá. Só açúcar. Existe a usina de açúcar. Existe... E a derrapadura. A derrapadura. A derrapadura é engenho. É engenho. É. É uma coisa mais... É mais diferente. Mais artesanal né. É. A usina... O engenho... O engenho não dá emprego... 10% da usina. Da usina não. A usina é uma coisa... É... É mais industrializada né. Negócio maior. E... E a... E a cachaça. É o engenho. É do engenho de rapadura que faz. É o RG né. É. Que produz a cachaça. Só que tem... 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 Tem a parte. Só para fabricar a rapadura. Tem a parte. Só para fabricar a cachaça. É seco. Lá onde eu fui... O menino estava começando a fabricar cachaça. Também. Que ele fabrica a rapadura. Tem muito engenho agora ali. Fabricando cachaça. Que não tinha mais. Sim. Mas tinha uma porção de engenho. Tem um bocado de marca de cachaça boa que é ali da região né. Sim. É a Triunfo por exemplo é dali de Lagoa Nova né. A... A Matuta parece que é dali. A Caranguejo tem uma propriedade grande ali em Lagoa Nova né. Que planta cana. Aqui tem. Tem. E tem uma usina também. Tem um... Não tem um troço para lá. Eu passei lá bem pertinho. Que é da Caranguejo. Ali tinha duas usinas naquela região. Ali tinha duas usinas. Que produziam açúcar. Era a usina tanto. Sim. Chamando a gente da Lagoa Grande. Ela fica da Lagoa Grande para cá um pouco. Sim. Ela é determinada. Sim. E tinha essa. É... Quando a gente foi onde eu morei. Era o Sin Salon. Sim. Mas tudo já faleu. Tudo faleu. Tudo faleu. Aí você passa nessa usina aí. Nessa que eu estou falando. Você anda mais ou menos. Uma Lagoa e meia. Uma Lagoa e meia. Só de frente. Só debaixo de bananeira. Hoje produz mais banana. Você não encontra outro pau. Só é bananeira. Eu vim mesmo. Muitos pratos de banana na região. Quer dizer. Onde plantava cana. Hoje planta banana. É banana. Entendi. Você não vê. Um pé de cana. Mais que foi a usina que deixou. Você não encontra um pé de cana. Não é para remédio. É. Não. É banana. Mudou a cultura. Mudou a cultura. Mudou a cultura. E lá é a região que dá banana. Não é. Aquelas plantações de cana naquela época. Ela. Ela. Era aguada com água da churra mesmo. No pau. Com água da churra. Que nem a gente planta meio de feijão. Só que ela. Ela aguenta os períodos secos também. Né. A cana aguenta. Não. Quando ela. Quando a seca é pesada aqui. Que ela começa a secar. Aí eles inventam uma irrigação. Sim. Os períodos críticos de seca. É. Não dá para eles jaguar. Eles jaguar. Naqueles cantinhos não dá para eles jaguar. Ela seca. Sim. Aí a cana aqui é assim. Sim. Só que ali tem muita água ali. É muito abundante na região. Né. Água. Revento né. Debaixo do chão. Aquelas fontes. Ali quando ela moria ali rapaz. Ali. Só dela mesmo. Era uma base. E muito mais sem caminhão. Eita. Aí vem aquele. Vem aquele senhor de engenho. Daquele fazendeiro. Do proprietário. Tudo de fora. Que bota cana para ela. Tinha direito. Você chega ali. Você. Você entrava com uma filha. Mais ou menos. Você ia com uma filha. Uma serrana ali. Só na fila. Só acompanha na fila de caminhão. Quando tem mola. Ei. Porque ela tanto produzia a cana dela. Como comprar dos outros. Dos outros. Da região. Ela acabou muito engenho. Pelos engenhos ali tudo foi ela que acabou. Porque. Tudo. Passaram a vender. Em vez de processar a cana. Para fazer rapadura. Vendia para. Para a usina. Ali ela tomou tudo. Porque ali é o seguinte. Ela tirava dinheiro no banco. Já a juros. Sim. Ela emprestava a você a juros. Entendi. Aí você metia a cara. Você metia a cara. Tirando dinheiro para plantar cana. E quando você cuidava na vida. E não tinha mais com o que pagar. Ela passava mal. Eu entendi. Em vez de melhorar a situação. Dos plantos da região. Tem muitos ali. Tem muitos. Tem muitos. Ela só não fez com a propriedade. Que eu nasci. Porque. Lá. É. Ninguém pode vender. Porque é da igreja. Sim. Aí os moradores. Não podiam meter a cara para tirar dinheiro. Sei como é. Mas a usagem era desse tamanho. Ela veio para acabar com. É. Porque. A extrema dela. É a extrema do engenho. Que eu nasci e me criei. Sim. É uma extrema só. Vizinho. Sim. Aí a usagem era desse tamanho. Mas aí ela não podia. Os outros arredores. Ela comeu tudo. Que apessasse. Só dela. Só dela mesmo. Só dela mesmo. São seis propriedades grandes. Abandonadas. Só dela. Entendi. A sede dela mesmo. Seis propriedades grandes. Grande. Fora as outras. Que ela comprou ao redor. Que ela comprou. Que ela comprou. De Carlos Barreto. Ela comprou de Joaquim de Sota. Ela comprou do Zé Pio. Ela comprou do Seu Betinho. Antônio Correia. Seu Lira. Daquele menino. Dom das Mercês. Doutor Zucca. Palinasso. Tudo isso foi fazenda que foi vendida. Tudo. Zé Caboclo. Da Mexca. Zé Reis. Tabocá. Isso tudo era propriedade dependente. E aí foram se envolvendo e acabaram tendo que vender depois para eles. O que está aí vendo? Ela meteram a cara. Porque se ela tira dinheiro a juros. Ela já paga um juros para toda mulher. Juros altos. Aí empresta a você os juros. E a galera entrou na onda e acabou perdendo as propriedades. Perder as propriedades. A gente pensava. Essa usina tio. O dono dela. Os donos aqui geralmente são vários donos. Era de fora. Não era dali não. Era um filho natural de lá. Vizinho. E era? Ele era... Ele era meu pai. Ainda comprou muito quarto de bode a ele. Bochada. Ele era machado de bode. E era? É. E ricou assim de repente? A usina era de... De um... 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 um pouco para tirar uma galinha d'água daquela. Aí, não sei, foi que houve e o Vé Solon tinha dinheiro guardado. Aí foi compor ela, mas aquilo ele comprou ainda no tempo de uma mixaria. Sim, sim, sim. Solon era o pai deles, né? Aí ele foi indo, foi indo e tinha um filho muito inteligente, fui mais velho, o Vé Solon já cansado. Aí o filho tomou conta e foi aumentando e aumentou, e aumentou, e aumentou. Botou bicho, botou tudo, aí passou para a feira, aí passou para construir banco de pagamento. Porque ele fez muita coisa. Aí quando foi um dia ele vinha ele foi comprar uma ferragem para a banda do exterior, não sei como inglês foi, e vinha. Quando chegou no viaduto no Recife, aí os bandidos já estavam preparados para dar fim a eles. quando estavam esperando eles. Quando eles fizeram a rota lá não sei a onde, os bandidos jogaram um carro, um carro em cima deles. Jogaram ele lá embaixo. E foi? Mas atiraram ele vivo. Aí roubaram a joia que ele tinha, roubaram o... Nesse tempo que eles carregavam as malas dele, né? Aí levaram ele para alguma pessoa, para o hospital. Ele ainda passou oito dias vivo. E foi? Aí morreu. Aí ficou a vozinha na mão do Vé, e o Vé lá nenhum. Sim, eu vou. Aí vai cansado. Sim. O Forinho, o Forinho, o Forinho passou os netos. Eu vou agora agradecer meu amigo.